Oi. Oi. Acho que eu tô apaixonada por você. Por quê? Porque estou. Hã? Acho que eu tô apaixonada por você. O que aconteceu? Nada. Você achou homem? Hã? Achou homem? Eu achei o quê? Quem tá falando? É o Pablo, socorro. Ai, meu Deus, eu fiquei errado. Eu tô muito assustada até. Ai, meu Deus. Eu tô muito assustada até. Não, tudo bem? Meu Deus, cara. Cara, desculpa. Nossa, eu tomei um susto, cara. Eu tô ligando pra mim mesmo. É um monte? Não, tá bom então. Ai, caralho. Até eu tô rindo. Beijo, tchau. Meu Deus.